Uma Estrela Aprendeu que esse corpo aqui é mais um meio para a alma Aprendeu e me falou sobre a bagagem do além Lembrando então que não se leva um só um tempo A consciência é quem desmancha e quem desfaz nosso temor Que eu faça tudo com o pensamento absoluto do eu superior Meu coração se fez essência em seu calor Partiu então sem direção, sem ter pavor Meu coração se fez essência em seu calor Partiu então sem direção, sem ter pavor A consciência é quem desmancha e quem desfaz nosso temor Que eu faça tudo com o pensamento absoluto do eu superior Meu coração se fez essência em seu calor Partiu então sem direção, sem ter pavor Meu coração se fez essência em seu calor Partiu então sem direção, sem ter pavor Partiu então sem direção, sem ter pavor